O deputado estadual Gilmar Fabris recebeu aqui na Assembleia Legislativa o ex-governador, ex-senador, atual secretário municipal de Varzegrande, Jaime Campos. Nessa reunião o deputado confirmou mais emendas para Varzegrande. O senhor que já vinha beneficiando o município com emendas, agora o que o senhor está garantindo para a prefeita Lucimar? Não, é que as emendas que colocamos no Fiotão, colocamos no pronto-socorro, uma parte já foi do dinheiro para o pronto-socorro e agora estão viabilizando o dinheiro para ir para o Fiotão. E aí na reunião eu então conversando com o senador Jaime Campos com a necessidade da Varzegrande para o ano de 2018. Afinal de contas, Varzegrande faz parte do meu coração também e faz parte da minha amizade particular com o senador Jaime Campos, com a dona Lucimar, enfim, com o povo de lá. E eu quero trabalhar, trabalhar bastante o que eu puder. Então é uma reunião onde se discute, vamos colocar aqui, vamos colocar no colégio, vamos colocar no esporte, vamos colocar na saúde. O senhor tem disponibilidade de ajudar a Varzegrande com qual o valor através das emendas? Eu acho que a questão de valor é uma questão mais de discutir com a prefeita, dona Lucimar, até porque às vezes o valor até não é tão significante, mas às vezes é de uma importância muito grande. Eu coloquei, por exemplo, um milhão no pronto-socorro. Foi de uma importância muito grande. Lá no Fiotão colocamos 3 milhões e 400, também de uma importância muito grande. E assim por diante. Então depende daquilo que ela entenda que é prioridade do governo dela.